E aí, galera? Ontem à noite foi meio longa, então, por favor, não reparem na minha cara de sono. E aí, galera? Aqui é o Matheus Mendes, com X no lugar do S, como vocês já sabem, e hoje eu tô aqui pra falar como aprendi inglês em um ano sozinho, estudando pela internet. Muita gente tem vontade de aprender inglês, mas não tem dinheiro pra fazer curso. Então, isso não é problema. Eu aprendi sozinho, na internet, sem nunca ter entrado numa sala de cursos de inglês na minha vida. Antes de falar disso, eu vou contar uma história pra vocês. Quando eu tava no ensino médio, no terceiro ano, inglês e ir de escola pública é muito fácil, é só verbo to be. Porém, eu reprovei inglês no terceiro ano do ensino médio. Minha professora de inglês me reprovou por causa de um ponto, porque eu não terminei de fazer o trabalho dela. E essa professora de inglês, ela queria ser a diferentona, então o trabalho que ela passava era de fazer blog. Porque a gente tinha que fazer um milhão de blogs e ficar postando no blog e atualizando o blog. E eu tinha preguiça, então eu cagava pra essa porra e não fazia blog nenhum e acabei que eu reprovei. Matheus, você já fez o blog? Que blog? Na prova eu tirava nota boa, porque era só verbo to be, essas coisas todo mundo sabe. Mas o trabalho eu acabei reprovando a matéria, porque metade do ponto era o trabalho. E reprovei por um ponto, ela não quis me dar ponto de jeito nenhum, me reprovou. No ano seguinte eu fiz a dependência e eles me liberaram no meio do ano, porque eu tinha passado pra Universidade Federal, pra eu poder estudar, mas eu reprovei inglês. Tem um site do Mac que se chama My English Online. Tudo que eu aprendi de inglês foi nesse site. Eu comecei a estudar lá e eu não sabia nada de inglês. Se a pessoa falasse hi pra mim, eu não sabia responder. Eu falava my name is Matheus. Porque eu não sabia nada, não sabia o que significava nem hi, nem hello, nada, 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 nada. E eu comecei a estudar inglês por esse site porque eu queria estudar nos Estados Unidos. Sempre quis estudar nos Estados Unidos, sempre foi um sonho meu. Eu queria aprender inglês porque sempre foi meu sonho estudar nos Estados Unidos. E então eu comecei a estudar pelo site e eu falei, é agora que eu vou aprender essa porra. Então eu comecei a estudar, estudei sozinho em casa e continuei estudando no site. E eu não sabia nada, nada, nada. O site é muito básico, o site começa desde o nível 1. Você faz um teste de nível, de nivelamento. Eu caí no nível 1, então eu comecei a fazer do começo mesmo. São 5 níveis no curso e cada nível você demora 6 meses pra completar. Esse é o tempo calculado médio, mas você pode fazer o seu tempo. Porque como é um curso online, você vai fazer durante o seu tempo. E eu fiz tudo em um ano só. Então você pode fazer o seu tempo. Nas minhas férias eu estudava muito inglês. Então eu começava a estudar de manhã e terminava de estudar durante a noite. Fazia todos os exercícios e eu fui aprendendo. Séries de TV também ajudam muito. Só que tem muita gente que fala que assiste séries sem legenda. Mas pra mim isso não funcionava porque não tinha nada de inglês. Então só assistir séries sem legenda não ia entender nada. Ou pessoas falando, assistir séries com legenda em inglês. Eu assistir séries com legenda em inglês não adiantava. Porque eu tinha que ficar abrindo o tradutor toda hora pra ver qual a tradução de cada palavra. Então eu continuei vendo séries com minhas legendas em português mesmo. Comecei a compreender algumas coisas que eles falavam. E depois de mais de 6 meses estudando sozinho, eu já tinha uma base de vocabulário. E eu comecei a assistir séries com legenda em inglês. E depois de assistir essas séries com legenda em inglês, eu fui aperfeiçoando meu inglês. E mesmo assim eu nunca tinha assistido uma série sem legenda antes de chegar nos Estados Unidos. Então se você não sabe nada de inglês, é uma péssima ideia você seguir essas dicas de assistir séries com legenda em inglês. Comece assistindo com legenda em português mesmo. Faça conforme você consegue fazer. Não tente dar um salto maior do que sua perna. E séries ajudam bastante. E é muito importante você aprender inglês. Porque se, por exemplo, é seu som estudar no exterior, você precisa fazer uma prova de proeficiência. E nessa prova você tem que tirar uma nota alta pra poder estudar. E nesse teste cai a parte auditiva, que você tem que ouvir o texto e entender o que eles estão falando. Cai a parte de gramática e a parte de interpretação de texto. A parte de gramática eu estudei num site a parte, porque o MyEnglishOnline não cobre muito a parte de gramática. Então eu estudei num site a parte. Você tinha que provar que você sabe falar inglês, que você consegue se comunicar em inglês. E que você ia conseguir acompanhar o ritmo das aulas em inglês. Então essa prova é muito difícil. O negócio é você querer aprender. Quando eu tava no ensino médio eu tava cagando pra essa matéria, eu tava cagando pra inglês. Só que depois que eu entrei na faculdade eu vi que era importante. Comecei a estudar muito, tive forças de vontade e aprendi. Então, se eu conseguir aprender inglês, você também consegue aprender. E eu nunca entrei numa sala de curso de inglês na minha vida. E tô aqui, falo inglês bem à beça. Não tão bem. Mas eu falo inglês muito bem e todo mundo consegue me entender. Tô aqui morando há bastante tempo. E aí galera, é isso aí. Então se inscreve no canal aqui embaixo. E ativa a notificação pra quando eu enviar um vídeo novo você ser notificado e poder assistir. E dá o like também, porque o like é muito importante. Eu já disse isso no vídeo anterior e eu vou dizer em todos os vídeos. Então dá like aí por favor. E é isso aí, até o próximo vídeo.